O Alfredo vai nos pagar. Eu duvido. Já lhe explicamos, no clube haviam os caras, eram todos amigos dele e o defenderam. Aguentamos o que podemos, Bárbara. Hoje vai ser diferente. Os amigos do Alfredo estarão no clube e irão defendê-lo outra vez. Espere, espere. Eu já falei e repito, ninguém brinca com a nossa irmã. O Alfredo vai nos pagar. O Alfredo vai nos pagar.